Vem, vem com o negócio comigo agora! Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma excelente tarde, começa mais um SBT e você ao vivo, de segunda a sexta-feira. Que legal que você tá aqui comigo. O programa hoje tá demais, como sempre, dá só uma olhadinha. Você já pensou em desapegar dos seus objetos, viver com menos? Hoje vamos falar sobre o minimalismo. Quem é solteiro, levanta a mão, porque hoje a gente vai comemorar juntos o Dia dos Solteiros. Tudo isso agora no SBT e você! Olha que bacana, tudo isso e mais também objetos minimalistas. É aquele objeto que você tem em casa, que ocupa pouco espaço e que serve pra várias coisas. A gente vai te mostrar hoje super novidades, tá? Antes de tudo isso, eu tenho um recado bem legal pra você que mora em Olímpia, cidade que eu adoro. Pra quem mora em todas as cidades aqui pertinho. Olha que bacana, o SBT Interor vai promover, em parceria com a Prefeitura de Olímpia, o evento Campanheiro. Então, quem tem cachorrinho, quem tem bichinho de estimação ou ama, tá perto desses bichinhos maravilhosos, precisa ir nesse evento que vai ser muito legal. Vai ser na Praça da Matriz, tá? Vai ter adoção de animais, distribuição de brindes, pula-pula, pipoca pra criançada. Concursos valendo vários kits. Vai ter o cão com a melhor fantasia, os cães mais parecidos com o dono, isso é muito legal, né? O maior e o menor tamanho e também o quesito obediência. Então, você tem que chegar bem cedinho, tá? Porque o concurso vem primeiro. Depois, a gente vai fazer uma caminhada com os cãezinhos e pra finalizar um showzaço com ele, ó. O Jean Paulo, o eterno Cirilo. Tudo isso de graça, ok? Então, você não vai perder de jeito nenhum, né? Domingo agora, dia 19, a partir das 8 horas da manhã e meio-dia a gente encerra, tá bom? Então, chega cedo. Eu vou estar lá com a minha família, com o Laminha também e quero conhecer o seu bichinho de estimação. A realização é do SBT Interior. Te vejo por lá, tá? Domingão. E olha, quero te falar uma coisa. Muita gente manda sugestão de pauta no Facebook, no nosso WhatsApp. E eu quero saber também, você aí de casa, o que você quer assistir no SBT e você? Qual é o tema? Qual é a pauta? Quem você quer ver aqui? Manda sugestão pra gente no nosso Facebook ou então aqui, olha, no nosso WhatsApp. Olha que bacana. A Ana Cristina Riso Alonso mandou no nosso Facebook. Opa, desculpa aqui, não é a Ana, é a Érica Fontoura. Érica Fontoura, desculpa, que mandou aqui pra gente. Um tema ótimo, minimalismo como estilo de vida. Sucesso. Sucesso, Mira Filizola, mandou pra mim, né? Sucesso. Então a Érica pediu aqui, ó. Ela quer saber sobre minimalismo. Um tema ótimo, eu respondi pra ela. Um tema ótimo. Então, Érica, a gente tá fazendo aqui agora o programa em cima da sugestão que você mandou, tá bom? A gente passa pra vocês. Então vamos começar? O que é minimalismo, gente? Vocês já repararam que algumas palavras aparecem na mídia de repente e viram moda, não é? A gente às vezes nunca ouviu falar em minimalismo e agora todo mundo fala nisso. É a palavra do momento. Principalmente entre as pessoas que já se cansaram de um consumo excessivo e desenfreado e agora estão prestando um pouquinho mais de atenção em coisas que o dinheiro não pode comprar, né? Como a satisfação com a nossa vida, com a felicidade. Dá uma olhadinha o que é o minimalismo. Menos desordem, gasto de tempo, relacionamentos tóxicos e pensamentos negativos. Isso aqui, ó. Menos. Menos desordem por quê? Porque você vai ter menos coisa na sua vida, né? Menos gasto de tempo por quê? Você vai dar importância pro que é essencial na sua vida. Relacionamentos tóxicos, nem pensar, você não merece isso. E pensamentos negativos também, ó. Xô, xô, xô. E você vai ganhar o quê? Mais com o minimalismo. Mais tempo, mais espaço e energia pras coisas que você realmente importa. Então, isso que é o legal, né? Tá quase ali com o essencialismo, né? O que é essencial pra sua vida? A gente vai saber agora, porque eu vou conversar com a minha amiga, que já tá aqui, pra falar sobre isso, que é a Karina Rodrigues da Silva e ela é psicóloga. Tudo bom, Karina? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao SBT e você, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Mira. Olha, eu tava falando ali que a gente tem que realmente dar mais importância praquilo que é essencial na nossa vida. Você acha que uma pessoa que tem um turbilhão de coisas em casa, um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de relacionamentos tóxicos, tudo aquilo que a gente falou ali, fica muito mais difícil dela se encontrar e dela encontrar o eixo? É, o problema que nós temos hoje, tantos problemas emocionais, que nós acabamos jogando em cima de compra de objetos, em cima de relacionamentos tóxicos, porque por mais incrível que pareça, muitas vezes nós estamos acostumados da nossa infância a um relacionamento ruim com a mãe, um relacionamento ruim com o pai. E daí nós ficamos com uma compulsão por esse tipo de relacionamento. Então, quem tá em casa é só prestar atenção. Que tipo de relacionamento você acaba atraindo pra você? Como que a gente sabe que um relacionamento é tóxico? É tóxico quando... Tem gente que não consegue identificar. É, porque hoje nós estamos vivendo a dualidade, né? Ninguém socorre ninguém e, na verdade, quando alguém não está bem, nós temos que estar disponível sim. Mas nós temos que prestar atenção até quando isso, ao ajudar o outro, não é prejudicial pra você. E isso vale também, gente, até pros nossos pais, pros nossos filhos. Não é só relacionamento marido e mulher. Não, 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 não. Não é só um relacionamento afetivo. Até no trabalho, né? Até no trabalho. Então, você tem que saber o jeito de ajudar. Então, muitas vezes aquela pessoa, a mãe ou o amigo que tá sempre falando do relacionamento, do casamento, que não tá bem, às vezes a sua função não é só escutar, mas às vezes orientar, buscar uma terapia, buscar, chamar essa pessoa pra ir fazer uma caminhada. E como que a gente consegue ter uma vida mais minimalista? Porque é difícil a gente tirar as pessoas da nossa vida, mais fácil tirar os objetos, Fazer aquela limpa na casa, aquela limpa no guarda-roupa, viver com um pouco menos e com mais tranquilidade. O primeiro passo é a gente encontrar o porquê que a gente acaba colocando tantas coisas tóxicas. Uma coisa que você não falou, mas que é muito importante, que faz parte do minimalismo, é essa compulsão que nós estamos pelo Facebook, pelas redes sociais. Então, a pessoa tem um tempo ali pra ir tomar uma água de coco, pra ir caminhar, pra ir tomar um café ao vivo com um amigo, dar risada. Não faz mais isso. Não. Chama no WhatsApp, conversa com três, quatro pessoas, fica no Facebook vendo a vida do outro e passa o tempo. Quando que a gente também identifica isso, Karina? Porque é legal a gente falar pras pessoas porque todo mundo fica naquela dúvida, será? Por que é tão gostoso ficar na rede social? Será que eu tô abusando? Será que eu tô usando o tempo certo? Será que isso também tá sendo a mais na minha vida? Porque realmente eu tô observando muito. Eu fiquei muito triste, inclusive, essa semana aqui, que eu peguei um dia pra observar. E eu vi quantas pessoas estavam no celular. E aquilo me deu uma raiva e eu deixei o meu de lado. Entendeu? Eu falei, não, eu vou fazer as minhas coisas, eu não vou ficar no celular. E eu fiz isso. Mas eu reparei que tava todo mundo no celular e ninguém me dava atenção. As pessoas precisam se policiar. Ao sair com outra pessoa, isso é horrível, gente. É uma falta de respeito, uma falta de educação. Você está num ambiente e a não ser que você esteja trocando uma informação, você deixar a pessoa de lado e você tá conversando com outro amigo, com uma outra pessoa, olhando o Facebook, né? Pros meus pacientes, eu indico, existe um aplicativo que calcula quantas horas por dia você fica no Facebook. É bem bacana. Outra coisa que você precisa perceber, o quanto você está deixando de viver. Você tá fazendo atividade física, você tá fazendo as coisas e você tá usando a desculpa que você não tem o tempo. Não tem o tempo pra fazer a unha, não tem o tempo pra ficar com os filhos, principalmente. Baixa o aplicativo e você vai ver o quanto tempo você tá perdendo no celular que você poderia ter feito tudo isso. É incrível, mas a média dos meus pacientes gira de 3 a 4 horas por dia. É muita coisa. E todos eles ficam muito espantados de pensar que eles passam 3 horas. É que às vezes você entra 15 minutos, dali a pouco você entra 20 minutos, mas no fim do dia você ficou cerca de 3, 4 horas ali, né? É uma perda de tempo? Não. A rede social é uma forma também de distração, como você disse. Só que ela tem que ser regrada, você não fica 3 horas na academia, você não fica 3 horas tomando um café com um amigo, né? Então, tudo tem que ter o seu equilíbrio. Uma harmonia, né? Uma harmonia. Eu acho que do minimalismo a gente tem que pensar em harmonia, tem que pensar em equilíbrio. Inclusive entre o trabalho e o descanso, entre a rede social e a rede social ao vivo, porque nada substitui, eu sei que isso beira ou brega, mas é verdade. Nada substitui o contato físico. É verdade, gente. Nada substitui o beijo, nada substitui o abraço, nada substitui o olho no olho. E quanto que a gente perde, né? Com isso. Agora eu quero te mostrar uma história muito bacana, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, é o Will de Arruda. A gente foi gravar com ele e ele é super minimalista, por opção. Ele não tem carro, ele compra uma bicicleta, realmente ele vive o minimalismo. E a gente foi ver de pertinho, olha lá. As próprias circunstâncias da vida, talvez, foram me levando a refletir sobre isso, né? Acho que o amadurecimento, né? Chegando com a idade. Se você criar consciência do que você impacta ao seu redor, de coisas assim que a gente de repente acha pouco, mas que ao longo dos anos podem fazer muita diferença. Essas coisas eu acho que foram me mudando o meu jeito de pensar e ver. Eu fui tendo um pouco mais de consciência nas coisas do dia a dia, por exemplo, o lixo que eu produzo, as coisas que eu consumo, né? O que eu realmente preciso, o que realmente é uma necessidade, o que é vontade, o que é desejo. Aí você começa meio que a peneirar essas coisas na tua vida, no teu dia a dia. Aí você começa a mudar uma coisa aqui e fala assim, ah, eu não tô precisando dessa camisa não, não tô precisando desse sapato hoje não, eu tenho uns ainda que dão pra... E você vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali e fala, ah, vou trabalhar a pé hoje. Não, não, hoje eu vou de bicicleta, sabe? Você vai reduzindo o teu impacto no meio. Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que estar bem resolvido com a gente mesmo nessa questão, né? Você tem que estar feliz, você que tem que estar sentindo bem. Eu acho que de certa forma você vai acabar influenciando um amigo, um parente, né? Tem algumas pessoas que falam pra mim, falam, eu admiro muito esse jeito, esse jeito que você escolheu de viver e tal. Mas é engraçado, são poucas pessoas também que têm a coragem de fazer esse exercício, né? Que exige muito, acho que desapego de si mesmo, desapego do que tá ali, né? A gente é muito forçado a comprar, consumir o tempo todo, né? A televisão, a internet. A gente é bombardeado quando você vai no supermercado, no shopping, visualmente, né? A gente é bombardeado a todo momento. Eu posso desenhar, eu posso conversar, olhar nos olhos das pessoas, né? Cumprimentar as pessoas na rua, isso aí é legal. Você já deu uma volta assim, indo pro trabalho assim, cumprimentando as pessoas que estão pela rua, desejando bom dia. As pessoas não se olham mais. É uma liberdade que não tem preço, não tem cartão de crédito, nunca vai parcelar isso pra você. É isso aí, Wilde. Tá no caminho certo, com certeza. A gente gravou o Wilde andando, 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 porque o Wilde abriu mão de ter carro, né? Ele anda a pé, ele anda de bicicleta, então eu achei muito bacana que realmente é um estilo de vida ser mais minimalista. E ele, pelo jeito, tá indo muito bem. Um beijo, obrigada por ter gravado com a gente, viu? E olha, nosso outro assunto de hoje é a solteirice. Levanta a mão aí em casa quem é solteiro e é feliz. Solteiro sim, sozinho nunca. Essa é a sua frase? Então você vai gostar do nosso programa de hoje, viu? Porque a gente vai bater um papo com os meus convidados aqui. O Gabriel Grego, que é solteiro, e o Nilson João Bernardes, que também é solteiro. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo ótimo, Nira. Obrigada por terem vindo. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. Você tem quantos anos, Gabriel? Eu tenho 21. 21. E você, Newton? 49. 49. Os dois solteiros nunca casaram? Eu não. Nunca casaram. Estão solteiros por opção? Por opção. Por opção. Newton, vou começar com você que tá com 49. Vugo solteirão. Muita gente deve encher seu saco falando isso. Ai, o Newton é solteirão. Ainda tem esse... É Nilson, né? Nilson, é. Nilson, ainda tem esse tabu de, ai, tá com 49 anos, não casou? Ai, ele é solteirão. Sim, ainda tem, com certeza. Tem cobrança. A princípio, tinha cobrança da família. Hoje, a minha família já não se importa mais com isso. Acho que nem eles me veem mais casado. Mas na sociedade ainda existe uma cobrança, assim, como se fosse uma regra você casar. Você vive sozinho? Eu vivo sozinho e sou, até agora, sou feliz assim, pode ser que eu venha mudar de ideia daqui a pouco, porque eu não acho que tem que ter uma regra, né? Sim. Casar não é uma regra e ser solteiro também não é uma regra, né? Aham. E se eu mudar de opinião futuramente, eu posso muito bem casar. Casar. Isso com certeza. Até agora isso não rolou. E eu acostumo dizer que não é por falta de pretendente, é por falta de candidato qualificado para o cargo. Pera, para tudo. Você não está casada então porque você não quer. Não, eu não quero. Porque a mulherada está caindo em cima. Não, com certeza. Eu não quero mesmo. Entendi o recado. Está dado. Ele não vai casar, gente. Não, por enquanto não. Pode ser que... Você acredita no amor da vida da gente? Que um dia você vai encontrar o amor da sua vida? Aquela princesa maravilhosa? Que você vai ser feliz para sempre? Você acredita nesse conto? Já acreditei nisso. É conto, viu? Já acreditei nisso, mas hoje eu não acredito mais. Hoje eu já sou mais realista, né? E assim, eu gosto de mudança. Se eu estou feliz, se eu estou contente com algo, eu estou aqui. Se eu quiser mudar daqui a pouco, eu quero mudar sem precisar da satisfação. Eu gosto de fazer o que eu quero, a hora que eu quero, sem me preocupar em dar explicação. Eu acho que um relacionamento, você tem que compartilhar tudo o que você vai fazer com a pessoa. Senão, não seria um relacionamento. E eu acho que isso vai pesando com o tempo. Então, eu me sinto mais leve sendo solteira. Mais leve, mas muito bem. É isso aí. E, Gabriel, você tem 21 aninhos, né? Você está começando a vida. Eu não vou nem te perguntar por que você não casou ainda, né? Porque eu acho que você deve ter, talvez, namorado só até hoje e ainda nem pensou nisso, né? Mas você pensa em não casar durante a sua vida toda, isso que ele falou, né? Não é uma regra, mas se você pudesse escolher entre viver solteiro, daqui a um tempo você mora com seus pais, né? Isso. Sair da sua casa, viver solteiro, que nem o Nilson você faria isso, o que você imagina daqui a 20 anos? Então, Mira, para ser sincero com você, hoje eu estou voltado muito mais para a minha área profissional do que para me envolver em qualquer tipo de relacionamento. Porque eu acho que a partir do momento que você assume um compromisso, você passa a ter mais responsabilidades e você tem que se privar de certas coisas na sua vida. Então, hoje, assim, principalmente nessa área que eu estou seguindo de ser ator, de ser modelo, não é todas as pessoas com quem você se relaciona que são condescendentes nisso, que vão te seguir seu caminho. Exatamente. Então, hoje, assim, eu sou muito mais voltado para a minha área profissional do que para me envolver em... Para a área amorosa. Exatamente. Mas não que, assim, se envolver seja, assim, algo ruim, como às vezes muitos dos meus amigos falam, ah, não, porque namorar eu não... jamais, ser solteiro sempre. Não é isso? É claro que você ter uma companhia do seu lado, alguém com quem você possa dividir suas ideias, compartilhar experiências, é sempre muito bom. Você, às vezes, sair da sua zona de conforto, do seu mundinho, para viver com outra pessoa, mas... Mas outra pessoa, por enquanto, pode ser os amigos. Exatamente, exatamente. Pode compartilhar tudo o que você quer com seus amigos. Exatamente. Então, assim, é uma questão de liberdade maior de escolha você estar solteiro. Você sendo solteiro, você tem uma liberdade, seja no âmbito profissional, seja no lazer, até mesmo na sua rotina diária. Entendeu? Eu acho que essa é a vantagem hoje de eu ser solteiro, de eu poder ter uma liberdade de escolha maior. Muito bem. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque está bem interessante, viu? Eu quero saber as vantagens e também as desvantagens. Claro. Hum, porque tu tem os seus dois lados, né, gente? Não é? Está casado também tem as vantagens e tem as desvantagens. A vida é assim, né? Já volto, tá? Eu vou dar um recadinho aqui do Saúde Cap para você. Os prêmios dessa semana, para a gente que mora aqui em São José do Rio Preto e região, estão ótimos. No primeiro tem um Kwid Life, no segundo um Moblike, no terceiro tem um Onix Hat Joy e no quarto prêmio tem um Toyota Yaris Hat, mais 30 mil. Tem também as chances de você ganhar com os giros da sorte, gente, que são 10 prêmios de R$ 1.500,00 para cada ganhador. Então, você vai fazer assim, você vai comprar o seu certificado de contribuição, ele custa só R$ 10,00, lembrando que a realização é do Hospital de Amor, e você fica sabendo se ganhou acompanhando o sorteio, que acontece dia 19 às 10 horas aqui no SBT Interior. Muita gente está ganhando, então compra logo o seu, tá bom? Boa sorte para você. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai mostrar objetos minimalistas e multiusos, que você pode ter na sua casa sem ocupar espaço, tá bom? Não sai daí. Meio dia e quarenta, acerta seu relógio aí, porque a gente está ao vivo. E agora eu tenho um recado bem legal, ó, para você que quer comprar seu apartamento. A MRV está sempre com a gente aqui no SBT e você. E quando eu falo da MRV, eu estou falando de você comprar mesmo, de você realizar o seu sonho, tá? Esse não dá para perder de jeito nenhum. Eu estou falando do feirão Chaves Sim, aluguel não da MRV. E olha, está tão fácil comprar um AP, mas tão fácil, que até o seu Madruga, sabe? Do Chaves, resolveu sair do aluguel. Até ele, gente! As mensais estão menores que o aluguel e a entrada é facilitada em até 60 vezes. E são apartamentos de dois dormitórios, em condomínios fechados, com lazer completo. Alguns têm até energia solar, pomar e bikes compartilhadas, entre outras inovações. Olha que legal, hein? E as localizações também são as melhores para você morar aqui em Rio Preto. Siga o conselho do seu Madruga. Para de empurrar o aluguel com a barriga e compra logo o seu MRV, tá? Você tem que correr para o Feirão Chaves Sim, aluguel não da MRV. Então anota direitinho, ó. É de sexta-feira até domingo no Shopping Iguatemi. De sexta a domingo no Shopping Iguatemi. Para saber mais, você pode ligar no 4004-9000 ou acessar mrv.com.br. O que não pode é perder essa oportunidade, tá bom? Aproveite de sexta a domingo lá no Iguatemi. Corre para lá, tá? Estou conversando com os meninos aqui sobre a solteirice, porque hoje é dia dos solteiros e meninos. Eu vou mostrar agora objetos bem legais, principalmente para você, Nilce, que mora sozinho, que ocupam pouco espaço e que fazem várias utilidades. Você vai gostar. Você vai gostar. Dá uma olhada, porque a Priscila Ziotti já está aqui e essa mulher é demais. Ela só traz coisa bacana que deixa a gente doida de vontade de comprar. Tudo bom, Pri? Bem, obrigada. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Esses produtos minimalistas, multiusos, eles têm maior venda ultimamente? Sim. Hoje em dia as pessoas buscam por praticidade e que possam utilizar os utensílios mais de uma vez em objetos diferentes, produções de alimentos diferentes, ocupando menos espaços em casa e que você consiga produzir várias receitas dentro de um mesmo objeto. Olha só, como é, por exemplo, o caso dessa panelona aqui, né? Essa panela... Na verdade, ela é vendida para cozinhar feijão, carne, mas você consegue fazer arroz, você consegue fazer um bolo nela, ninguém imagina, né? Uma panela de feijão elétrica, de pressão, você fazia um bolo, mas você consegue. Basta não acionar a pressão dela e ela vai assar. Ou seja, ela ocupa o espaço de três panelas. Três, quatro panelas. A panela de produção, mais a forma para fazer o bolo. A panela do arroz. A panela do arroz. Você cozinha a carne. Faz tudo aqui. Tudo aqui. Bonitinho. E sem gastar gás. E sem gastar gás. Agora, vamos falando de panela aqui? Essa outra panela que eu quero mostrar, você olha assim, você fala, é uma panela normal mirar. Né não? Essa panela, ela é muito bacana porque ela não tem cabo de borracha. Então, do fogão, você leva a mesa para servir, porque ela vira um refratário. Ou você pode levar direto ao forno. É uma panela muito bacana e muito prática no uso. Também ocupa o espaço de várias assadeiras, pirex de vidro, outras coisas, você pode fazer tudo nela. Exatamente. Vamos continuar na cozinha, mostrar esse mix agora. O mixer hoje veio para substituir várias peças. Ele tanto você consegue usá-lo como processador de alimentos. Ai, cuidado, pelo amor de Deus. Que é essa peça aqui. Tá. Que você consegue aqui triturar tempero, tomate, enfim, legumes. Você consegue usar bastante coisas nele. Você pode tirar o motor dele. Uhum. Ok. E você fazer claras em neve. Ele vira uma batedeira. Ele vira um fuê, tá? Você vai fazer omelete, clara em neve. Caramba. Ou o mixer aqui. Ou o mixer que substitui hoje o liquidificador. Que é a outra pecinha. Que é a outra lâmina dele. Gente. E aí você usa na boa. Olha o tamanho do liquidificador no copo, né? Pois o tamanho da batedeira e mais o processador. São três em um que você pode fazer. E ó, dá para fazer a vitamina no copo também. Objetos minimalistas que a gente está mostrando agora. Esse aqui eu quero mostrar porque esse aqui é para os cervejeiros de plantão. Você pode pôr a cervejinha lá dentro e ainda usar como faqueiro. E aqui tem o abridor. Você tanto usa como um porta-talher na mesa, como você pode transportar a tua long neck durante o seu churrasco. Tá de olho, né, Nilson? Tá de olho nesse, né, Nilson? Tô de olho, tô sabendo que você gostou desse. Curti, curti. Esse aqui tem bem caro, né, de solteiro. Bem legal, porque tem três cervejinhas. O pessoal adora. Tá, acabou, né? É, recorde de venda isso. Ó, imagina. E essas taças aqui, que criatividade. Pois é, essa taça aqui, ela é uma taça de vinho, tá? Ai, meu Deus. E você pode, é um cristal. Você tanto vai servir o seu vinho tradicional, nesse modo, ou você pode usar ela como um castiçal. Que gracinha. Você vai colocar um arranjo de seu gosto, uma flor, e em cima você pode pôr a vela. E fica muito delicado pra preparar a mesa pra um jantar romântico, no caso de os solteirões querem arrumar uma namorada, né? É, esses solteiros, eles sabem. De repente tem um convite especial, né, Nilson? Não, é, fica a dica. Né, fica a dica. Vou mostrar a bandejinha agora, depois a gente acaba no potinho. Esse aqui é bem legal também, porque na verdade, ele é um porta-retrato. Ó, vou te mostrar. E você pode colocar uma foto bem bacana de um momento importante da sua vida, só que você pode usar ele também como uma bandeja. Então, você pode deixar ele assim de pezinho, ó, porta-retrato, né? Ou se você fizer assim, ele vira uma bandejinha. Exatamente. Daí você põe, tipo, cafezinho, entendeu? Com a fotinho que você quiser. No caso dos solteiros, a foto do cachorrinho. Ah, tô saindo bem hoje, hein? Nossa Senhora, escapou. Escapinho dessa, né? Eu ia falar a foto da família, a foto do cachorrinho, a foto de quem você ama, né? Muito bem. E tudo isso também é bem legal pra quem, a gente tava falando, pra quem mora sozinho, entendeu? Pra quem mora num apartamento pequeno. E acaba gastando um valor menor, né? Do que você comprar três, quatro, cinco objetos, você faz em um só. Esse potinho aqui que eu quero mostrar, que é muito legal. Fala pra gente, Pri. Normal, né? Esse pote é um pote de cozinha. Normal. Ele tem o fechamento por abas, né? Que tem a borracha de vedação. Você consegue usar ele de três formas. Um pote único, quando você tira as divisórias. Você tira aqui, ó. Ele dentro. Potinho normal. Depois... Você pode usar metade só, tirando uma das partes. Assim. Ou dividi-lo... Arroz, feijão. Em três. Ou arroz, feijão e creme de milho. E ele é bacana, porque ele vai do freezer ao micro-ondas. Viu só? Então, tipo, você consegue usar muitos tipos de pote pra guardar vários tipos de alimento dentro de um produto só. Eu tô adorando tudo isso. Tô adorando tudo isso e sendo casada. Imagina quem é solteiro. Quanto é que não adora. Pri, amei tudo. Quero fazer um agradecimento especial a Kamikado. Obrigada. A você por ter trazido todos os objetos, viu? Muito obrigada pela parceria de sempre. E muito legal, né, gente? Então, a gente pode sim ter uma casa minimalista. Vai trocando aos poucos. Quebrou o liquidificador aí? Não compra o liquidificador. Compra um outro que já faz tudo aqui, ó. E mira, nem só pros solteiros, né? Não é lógico. É isso que eu falei. Eu sou casada e eu quero. Espaço. Quero tudo. Vamos lá. Agora a gente vai conhecer, Pri, conhece com a gente a casa de um casal minimalista lá de São Paulo. É o Leandro e a Rebeca. Eles moram lá e eles têm um perfil nas redes sociais muito bacana, falando sobre a casa minimalista que eles adotaram. E eles gravaram pra gente com exclusividade. Obrigada, viu, queridos? Vamos conferir agora. Essa ideia do minimalismo surgiu na nossa vida muito antes do nosso perfil no Instagram. Quando a gente casou, a gente percebeu que a gente tinha muito mais coisa do que a gente realmente precisava. E a ideia do perfil em si veio pelo fato da gente sempre fotografar a casa, sempre organizar ela de um modo minimalista. E isso chegou no momento que nos motivou a querer compartilhar isso com as pessoas. Então, isso hoje se tornou nosso estilo de vida e transformou o nosso dia a dia. Muito legal. Obrigada por terem gravado com a gente. Agora vamos dar uma olhada nas fotos da casa do Leandro e da Rebeca. Olha lá. Eles têm um perfil, Karina, no Insta, muito legal, onde eles postam a casa deles, né? É toda minimalista mesmo, com o essencial que eles precisam. Olha que legal. Muito bom. Olha, você vai falar que é mal decorado? De jeito nenhum. Muito bem decorado. É lindo, é lindo. Tem a cara deles, o perfil deles, né? Depois a gente mostra no Instagram, se você quiser seguir os dois lá, é muito legal, porque eles dão várias dicas. Como que a gente pode ser minimalista assim dentro da nossa casa? Principalmente as pessoas com mais idade, né? Que já tem objetos, às vezes de 30, 40 anos e só vai aumentando, aumentando, aumentando. A gente tem que fazer sempre, sempre a pergunta do eu preciso disso. O problema é que, como eu disse no primeiro bloco, muitas vezes nós confundimos uma necessidade emocional com uma necessidade material. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa autoestima, isso é muito importante falar aqui do consumismo, ela precisa da bolsa X, porque ela vai ser reconhecida como alguém mais importante pela bolsa ou pelo carro ou pela... Porque na casa dela tem X coisa, né? Então, vê o que é importante pra você. E isso vale tanto pros objetos da sua casa, quanto pros sentimentos, quanto pras coisas que... Você falou que tem que guardar coisas, né? Mas muitas vezes a gente guarda sentimentos também. Então, vê o que é essencial pra você. Você usa. A gente tem a regra dos seis meses. Faz seis meses que você não usa aquela camiseta, que você não usa aquela roupa, né? Desapega. As casas minimalistas são assim, ó. A gente tá te mostrando casas lindas, maravilhosas, caríssimas, né? Que daí você fala, mira, minha casa não é assim, mira. Eu não tenho dinheiro pra comprar esses móveis. Gente, não precisa. Você pode fazer o ambiente que você quiser, com o que você tem. Basta você diminuir a quantidade de objetos. Você acredita, Karina, naquilo que... Olha lá, é verdade, o quarto não tem guarda-roupa. Olha lá, é uma arara. É, eu digo pros meus alunos, né, que ser minimalista é luxo e ostentação. O luxo e ostentação está no menos. Não está no mais. Muitas vezes nós confundimos. Nós vivemos numa sociedade muito confusa. Que acha que ter muito ou excesso é que vai trazer. Mesmo ali, continuando o assunto dos meninos e dos solteiros, não existem solteiros que acham que quanto mais festas eles forem, quantos mais mulheres eles pegarem, quanto mais contatinhas tiverem, isso vai ser o luxo e a ostentação. Entendi. E muitas vezes não é. Porque chega lá no consultório, é essa pessoa que está com depressão, que está infeliz, né? Olha isso, né? Que coisa... Você acredita naquela máxima que falam que quando a casa está bagunçada, é sinônimo de que a mente também está bagunçada? Ah, completamente. Completamente. Isso a gente percebe. Eu percebo comigo e todo mundo percebe. Você não percebe? Fácil. Realmente, quando você está... E isso vale, inclusive, para a reforma da casa. Você teve aquela loucura de reformar a casa, você pode ter certeza que algo dentro de você também está mudando, também está se reestruturando, né? A nossa casa, a maneira como a gente se veste, o nosso cabelo, a nossa unha, tudo, é um reflexo. O externo é completamente um reflexo do que está no interno. Por isso que eu cacheei meu cabelo hoje, porque o sol está em leão. E eu sou leonina, faço aniversário semana que vem. É um reflexo do brilho do leonino no cabelo cacheado. Leão, vou cachear. Hoje eu vou cachear. Não é? Eu estou brincando, mas é verdade, gente. Não é brincadeira, não. Quando você está de bem com a vida, você faz umas coisas mais diferentes, mais loucas, né? Quando você está meio para baixo, o que você faz? Você põe uma roupa preta, faz um rabinho aqui embaixo, bota uma rasteirinha e vai trabalhar. E você faz o de sempre. A gente consegue ter, quando a gente está bem consigo mesmo, nós conseguimos fazer o criar atividades, que é a criatividade. Nós conseguimos ser diferente. É uma cor diferente de roupa, é um caminho diferente, é um caminhar num lugar diferente. É bem legal, é bem legal. E mudando um pouquinho de assunto, a gente falando ali dos solteiros, né? A primeira pergunta que eu fiz para o Nilson foi, ainda existe esse tabu de que tem que casar? Você falou que recebe muitas pessoas no consultório, acima dos seus 60 anos, que não casaram e que hoje sentem isso, sentem uma solidão, alguma coisa assim. Como que a gente faz com isso? Porque a gente não pode ceder à sociedade dessa imposição de que tem que casar. Mas, ao mesmo tempo, ninguém quer se sentir infeliz e solitinho. Eu acho que a regra é não ser uma... Quando você fala, eu tenho uma regra, uma opção de vida, eu sou solteiro convicto, ou eu sou casado e nunca vou me separar, isso daí é algo muito ruim. Tem algo por trás disso. Se você é um solteiro convicto e morre de medo de relacionamento, tanto que há uma crença ali, você percebe tanto de um quanto de outro, que eles dizem sobre o relacionamento. Relacionamento é cobrança, relacionamento... Eu não posso me relacionar porque eu preciso crescer financeiramente. E eu tenho uma dica para você. Estatisticamente, um homem cresce muito mais financeiramente estando acompanhado. Por quê? Você pode não ser cobrado por um sábado à noite que ela quer comer pizza e você queria trabalhar e vai ter que ceder para a chatona que você vai ter que ir lá comer pizza. Só que nesse comer pizza, você também, se você abrir mão desse relacionamento, você vai abrir mão de uma super companheira, de uma mulher que vai estar ali, porque na hora que você tem um problema, é para ela que você vai chorar, é para ela que você vai pedir opinião. E na hora de um problema, é ali que você vai se apoiar. Então, há o contraponto. E quando a gente pensa num relacionamento, é sinônimo de cobrança, de chatice, de abrir mão, de re... Achei muito interessante a palavra que eles usaram. Relacionamento é responsabilidade. Relacionamento é respeito. Responsabilidade não é, senão fica uma coisa de chatice, né? Porque senão você ganha muito, você vai ter uma vida livre. Mas o que é liberdade? Eu acho lindo, por exemplo, no Dia dos Pais, se você ganhar um presente de Dia dos Pais. A emoção que você vai sentir. Ter a liberdade também. Liberdade não é só não ter o outro. Então, vamos dizer assim que não existe certo e errado. Não, não existe. Existe você estar bem consigo mesmo, sendo solteiro ou sendo casado. Não importa, você tem que estar feliz. Você não pode procurar. Eu não... Porque senão nós caímos no medo do amor. Isso é errado. Ou no medo da solidão. Medo de solidão e medo do amor. Então, a gente deve ficar livre. Livre. Estou solteira. Vou ficar um ano, dois anos, cinco anos. Eu estou feliz. Apareceu alguém legal e que vem somar, que eu acho que esse é o medo dos meninos. Alguém que vem ser chato, realmente... Quem sabe pode vir alguém para somar, né? É, tem que ser alguém para somar. Pode ser na fila do pão, às vezes. Pode ser. É, alguém para somar. Realmente, se for um relacionamento tóxico... Não. Que vem para trazer problema, que vem para falar, não, você não vai trabalhar, você vai ficar comigo. Porque mulher de verdade, companheiro de verdade, vai falar, vai lá, amor. Vai trabalhar, eu estou aqui, eu estou te apoiando. Vai lá, quando você voltar, vai ter uma tacinha com uma velhinha. Isso. E né, e ripa na chulipa. Exatamente. Já volto. Vamos dar um recadinho? Vamos dar um recadinho? Mais um para você, ó, é da Casa das Linhas. Eu curto muito a Casa das Linhas, porque eu gosto das coisas que tem tradição, né? Porque se mantém no mercado há tantos anos, assim, desde 1946, gente. É a tradicional loja Casa das Linhas, que convida você para uma festa de novidades e promoções imperdíveis. O nosso amigo Mário vai mostrar para a gente. E a Casa das Linhas, além de ser uma loja tradicional, completa em amarinhos, tecidos para artesanato, cursos, o pessoal também trabalha com materiais de época para a festa. Dá uma olhada para o pessoal preparou para você que vai fazer a sua festa. Vem aqui na Casa das Linhas. Tem fantasias, tem perucas, tem coroas, tem máscaras, tem tiaras, tem boá, tem marabu, tem chapéus, capacetes, pulseiras de neon, chuva de prata e muito mais, hein? Aproveita, vem aqui. O pessoal também está com uma promoção impedível nas lãs. A partir de R$ 3,90 você já pode comprar a sua lã, hein? Passa aqui, na Casa das Linhas em Aracatuba. Calçadão da Marechal 125, bem no centro. O telefone é o 1836232463. E Casa das Linhas em Birigui, lá na Saudade 589. Telefone, marca aí. 183644142. O pessoal aceita todos os cartões de crédito de débito e ainda você vai conferir muita novidade aqui na Casa das Linhas. Corre! Obrigada, Mário. Sempre trazendo as novidades para a gente. Então aproveite e conheça a tradicional loja de armarinhos de Aracatuba e região há 72 anos ao seu lado. Casa das Linhas, nela você pode confiar. Calçadão da Marechal 125 em Aracatuba e Rua Saudade 589 em Birigui, tá bom? No próximo bloco vai ter meme de solteiro sim. A gente vai dar risada, a gente vai conversar com os meninos dos prós e dos contras. Tudo que é legal e tudo que não é legal de ser solteiro, tá bom? Não sai daí. Uma hora em ponto, uma ótima tarde para você. Uma ótima hora do almoço. Que bom que você está aí comendo seu almocinho, sua marmitinha. Ou você está em casa ou está trabalhando e está junto com a gente aqui do SBT e você. Um beijo grande, tá? E olha, muita gente fica me perguntando, Mirá, adoro seus sapatos. Muita gente manda recadinho, Mirá, adoro seus sapatos. Da onde é esse sapato que você está usando? E hoje eu estou com esse daqui que eu achei uma gracinha, quero mostrar para vocês. Olha, tem no tom azul também. Achei muito delicado e o legal é que ele é confortável pra caramba. É da Lissobis, gente, que fica no Rio Preto Shopping, tá? Sempre tem novidade. Eu vou te mostrar essa semana vários modelinhos que chegaram na loja. O atendimento é top, o preço também é muito bom, viu? Então dá uma passadinha lá, Rio Preto Shopping, Lissobis. Esse aqui é novidade, acabou de chegar e ó, já peguei um pra mim. O azul também é lindo, fiquei na dúvida. Ok? Então passa lá na Lissobis, que é parceiraça aqui do SBT e você. E agora a gente vai ficar por dentro dos prêmios do SPCAP também, né? Pra ganhar um din-din extra aí. Você mora em Alassatuba, presidente prudente região. No primeiro prêmio tem um Kwid Life pra você, no segundo tem um Mobi Like, no terceiro tem um Onix Hat Joy e no quarto prêmio tem um Toyota Yaris Hat, mais 30 mil reais pra você. E ainda as chances de você ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de 1.500 pra cada ganhador. Compre o seu certificado de contribuição que custa só 10 reais. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. E você fica sabendo se ganhou acompanhando o sorteio que acontece dia 19 de agosto, às 9 horas, aqui no SBT Interior, tá? Muita gente tá ganhando, gente. Então aproveita e compra logo o seu, tá? Hoje é dia do solteiro. Parabéns! Você que é solteiro aí em casa, curta a sua solteirice. A gente tá batendo um papo aqui com os meus meninos solteiros, o Nilson e o Gabriel. E também já falamos com a Karina, que é psicóloga, a respeito de ser solteiro ou não. Tem vantagem, tem desvantagem, mas o que importa é ser feliz e livre. É isso aí? Exato. Vocês concordam? Não pode ter medo nem do amor, nem da solidão. Exatamente. O importante, eu acho, é você se sentir bem, como a Karina falou, consigo mesmo. Você tá seguro daquilo que você tá fazendo. Seja você tendo uma prioridade maior pro seu âmbito profissional, pra suas atividades, ou estando, assim, a fim de se realmente se relacionar, tendo um relacionamento com alguém. E é isso. Vocês não ficam pensando, né? Aquela coisa, ai não, tô só pensando, eu sou solteiro, eu sou solteiro, eu sou solteiro, não quero casar, não quero casar. Não, é o que o Nilson falou, se amanhã bater a borboleta no seu estômago... É, como eu disse, faz muito tempo que eu não sinto a borboleta no estômago. Mas, tipo assim, como eu disse, não é uma regra. Às vezes também não é, o problema não está na pessoa. A pessoa, a pessoa te incomodar, você tendo um relacionamento. Às vezes é você que se incomoda com a presença de uma pessoa tendo um relacionamento, digamos assim. Você acha que tem assim, entendi, você ficou muito tempo acostumado também a viver sozinho, a ter as suas regras. Sim, é uma questão de costume também, são hábitos, né? E eu acredito que pra uma pessoa conviver comigo vai ser difícil pra ela, porque eu tenho muitos hábitos, entendeu? E por mais que eu tenha idade, eu não tenho uma maturidade pra ter um relacionamento. Eu acho que isso não está na idade, está no... não sei onde está isso, talvez a Karina saiba explicar. Karina, Karina, onde está? Está na mamãe e no papai. Como foi a relação da mamãe com o papai? Muitas vezes nós não nos casamos porque nós vimos a mamãe oprimida ou papai infeliz. Nós não queremos aquilo na nossa vida. Nós estamos tão apegados à mamãe que ela já é a mulher da nossa vida. Então, com certeza, constelação familiar em quem estivesse sentindo... Sentindo que está fechado para o amor, né? Mas nesses assuntos eu acho que quem manda mais é o coração, né? É, mas o coração está povoado por... Agora vai chover você depois dessa. Olha, eu sou a pessoa mais romântica do planeta, mas infelizmente o coração está povoado pelo cérebro. O cérebro manda no coração e ele diz o amor é perigoso. Como ele diz, fica claro ele dizendo que ele tem medo da invasão. Na primeira fala dele, na segunda. Essa pessoa que vai vir e tirar os hábitos dele, né? Ô, Mira, eu inclusive no meu Instagram fiz uma pequena enquete perguntando se as pessoas que estão ou preferem estar solteiras e as pessoas que estão ou preferem estar namorando. E assim, deu em torno de uns 300 votos. E mais da metade, em torno de 60% das pessoas preferem ou são solteiras. Então, assim, isso às vezes confirma o que a Karina falou de realmente às vezes as pessoas têm medo hoje de saírem do seu mundo, da sua zona de conforto, de se relacionarem. Ou elas podem, assim, estar priorizando outras coisas também. Certo. Então, das mesmas formas que tem vantagens, tem outro lado também. É porque se eu estou solteiro, eu não vou ser abandonado, eu não vou ser traído. Tem uma companhia. Eu não vou perder, né? Se eu estou solteiro, eu saio. Sim, não tenho o que perder. Eu não estou correndo risco, tá? Mas também não tenho ganhos, né? É a mesma coisa que ter filhos. Eu acho que as pessoas também, né? Eu não gasto, mas eu não sei o que é aquele amor louco. Fica no impasse. Fica, então... Fica no impasse. Então, vamos nos tratar, não ter medo do amor e deixar o negócio de medo. O importante é você se sentir bem consigo mesmo. Sente bem e estar feliz. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo também conciliar a busca da realização, da autorealização com o relacionamento conciliado. Eu acho que não estão conseguindo conciliar isso também. Isso falou excelente. Por isso que nós temos que ter alguém do nosso lado que vem somar e que vem fazer com que a gente seja... Quando as pessoas dizem para mim, um relacionamento tira a individualidade. Não, um relacionamento foi... Ele tem a grande questão psíquica de nos trazer autoconhecimento. Ah, eu estou aqui, eu levanto a mão e eu defendo ser casada. Sim. Porque eu adoro ser casada. Não, sério mesmo, sou muito feliz. É aquilo que você falou, tem que estar feliz consigo mesma, né? Exato. Eu adoro estar casada. Eu não me vejo solteira mais, né? É diferente. Tudo bem, se um dia divorciou, ok. Ah, mas aí é outro problema ser enfrentado. Mas eu gosto de ser casada, gosto da vida de casada, gosto de dividir a mesma casa. Não sou incomodada, sabe? Com certas coisas. Então, eu sou de boa. Lembrando que o casamento vai enquanto tem amor. É que a nossa sociedade prega o relacionamento para sempre. E você quer saber? Eu tenho borboletas. Eu tenho borboletas aqui. Isso, enquanto as borboletas estiverem aí... Gente, eu tenho, juro. E tiver amor e na hora que você acordar... Você tem que fazer a seguinte pergunta. Minha vida ao lado dessa pessoa é mais construtiva? Sim. Ela me leva pra frente? Ela está somando? Ela está me fazendo bem? Eu acordo e na hora que eu sinto essa pessoa do meu lado... Daí continua. A hora que você está fazendo infelicidade é a hora de se separar. Mas batendo nessa tecla, assim, eu me vejo muito comigo mesmo nesse sentido. E às vezes, assim, não que eu esteja fechado a um relacionamento. Mas às vezes eu penso assim, será que se eu hoje me envolvesse com alguém, essa pessoa estaria disposta a andar realmente do meu lado? Compraria meus sonhos? Só tentando. É por isso que existe o namoro. Por isso que existe o namoro. A gente namora, conhece a pessoa, observa, né? Nós não vamos casar com três meses, né? A gente casa assim! A gente casa com um dia. Um dia. Mas a gente vai conhecer a pessoa. E com muito respeito, se aquela pessoa não for essa companheira toda, não for ideal para o nosso sistema, a gente vai agradecer e vai se separar. O problema é que a gente tem dificuldade de casar, mas tem dificuldade de separar. Exato. A gente deixa as coisas no início, né? É, é isso. Separar com isso. Quando a gente fala em liberdade também, não é liberdade para extrapolar também. Às vezes é a liberdade de simplesmente não fazer nada. De não fechar a porta do banheiro. Exato. Porque é muito bom não fazer nada. A tampa levantada. É, fazer o número dois de porta aberta. Exato. Não fazer nada sem ninguém estar cobrando. Por que você não está fazendo nada? Ah, mas uma pessoa que te respeita vai respeitar o seu não fazer nada, né? O seu ir para a caverna. Todo homem precisa disso, mulher. Todo homem vai para a caverna. Todo homem vai para a caverna, vai pescar. É tudo mentira esse negócio de pescar. Eles vão para ficar sozinhos. Eles ficam trocando assim, ó. Na caixa do nada. Na caixa do nada, fica trocando lá a televisão, não está assistindo nada. O homem precisa disso e a mulher tem que respeitar. E, gente, a gente foi para as ruas, né? Para saber, porque não são nós quatro só aqui que estamos discutindo esse negócio todo, não. A gente foi ver se a galera gosta de ser solteira. É, a vida de casada é bom quando a gente encontra o par perfeito, igual disse a jovidade de hoje. Que a gente combina um com o outro, sabe? Por exemplo, nós dois saímos juntos, o pai no médico juntos. Onde que nós for passear, nós dois vamos juntos. Entendeu? Então, um só vai se o outro não puder ir, entendeu? Mas se puder, nós vamos para o forró juntos. A vida de casada é bom. É bom porque a pessoa sendo casada, ele já sabe que ele tem uma opção para ele cumprir, né? Tem a mulher para cuidar. Ah, talvez quando ela é jovem, talvez, né? Mas agora não. Ah, eu prefiro ser casada, porque a pessoa, assim, uma convivência que não é casada, nem solteira, vive aquela convivência. Nem lá, nem cá, para mim, que não é o significante de um relacionamento sério. Temos que todos nós, mulheres, como homens, temos que ser assim, ter um relacionamento sério, ter um companheiro sério do seu lado, nas horas boas, nas horas ruins, nos momentos bons e nos ruins. Minha vida de casada é muito boa. Sou solteiro, gosto, não troco, não. Pela liberdade, pelo jeito de você ter sua casa do jeito que você quer, mais organizado, das coisas do seu jeito, basicamente é isso. Eu sou mais caseirão também, então, prefiro namoro, assim, do que às vezes uma festa. Solteira, graças a Deus. Tem muito solteiro aí, né? Muito bem, a gente já continua o nosso bate-papo. Eu quero falar agora da Pacaembol Construtora, que está trazendo para você o residencial Vida Nova Fraternidade 2. Para quem é solteiro, para quem é casado, não importa não, é um empreendimento planejado com casas-terras não-geminadas de dois quartos e terrenos de 200 metros quadrados, a partir de R$ 132.990, com parcelas a partir de R$ 480, olha que legal, e possibilidade de zero de entrada e ainda de ganhar subsídios de até R$ 42.220. Então, você vai realizar o sonho da casa própria, morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2 e desfrutar de toda a privacidade e conforto, que só quem mora numa casa, né, sabe do que eu estou falando. E depois que você receber as chaves, você ainda pode fazer as ampliações que você quiser, tá? Tem que fazer o seguinte, comparecer no plantão de atendimento da Pacaembol Construtora, que fica aqui pertinho da TV, na Badibacite, no 3896, tá? Em Rio Preto. Você vai fazer o seu cadastro. Atenção para os horários, das 8 às 18, de segunda a sexta-feira, e das 9 à 1 aos sábados. Você tem que levar os seus documentos pessoais e também os seus documentos de renda. Mais informações, ligue no 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. É o residencial Vida Nova Fraternidade 2, a escolha certa. Você vai fazer direitinho, você vai escolher certo, você vai escolher Pacaembu, tá bom? Aproveite. E, gente, o bate-papo tá muito bom, mas acabou o meu tempo. Quero te agradecer, Karina, por ter vindo hoje aqui no programa, por todas as informações. Foi muito gostosa a nossa conversa. Eu te agradeço imensamente. Até a próxima. Meninos, sejam felizes. Amém, Dada. Mais ainda do que vocês já são, solteiros ou casados, não importa, né? Vocês são lindos, de bem com a vida. Com certeza. E plenamente certos do que estão fazendo. Então, tá ótimo. Obrigada por ter vindo, Gabriel. Obrigado você, Mirna. Obrigada, viu, Nilson? Valeu, tá? Você de casa fica com Deus. Uma ótima tarde pra você. Amanhã tem programa, sim, viu? E a gente vai falar de muita coisa legal. Vamos falar de adolescentes, de aparelhos ortodônticos, das gírias por todo o Brasil, tá bom? E eu espero por você, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.